Olá galerinha, vocês estão me pedindo muito para fazer um vídeo como eu organizo meu material escolar 2017 Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja insisto E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade porque está super legal Então bora lá Galerinha, tem muita pessoa falando Duda, você é muito pequenininha para ter mochila sem tema Porque se vocês não viram o vídeo do meu material escolar 2017 vai estar aqui em cima dos cards E tem muita pessoa falando Duda, você é muito pequenininha para ter mochila sem tema E gente, eu já tive várias mochilas com tema Tipo, da Gatinha Marie, da Motor High, da Jolie, que foi do meu material em 2016 Se você não viu o vídeo vai estar aqui em cima dos cards também E eu já tive vários temas, tipo mochila Então, nesse ano, eu quis trocar de mochila, gente Tem uma mochilinha muito bonitinha, olha É rosinha com bolinha E é, tipo, eu estava passando lá na papelaria e tipo, me bati com essa mochila E eu amei ela Gente, não é porque eu escolhi mochila sem tema Que eu não sou criança A criança também pode escolher mochila sem tema Eu gostei muito dessa, então eu trouxe para casa E galerinha, tem muita pessoa também me perguntando Para qual série eu vou Eu vou para o terceiro ano Ai, eu estou muito ansiosa A Tia Michelle falou que é meio difícil Tem que prestar muita atenção Então, vamos lá Galerinha, de vez em quando Se eu dar uma esfungadinha e tal É porque eu estou meio resfiadinha Então, se a minha voz ficar meio diferente também É por causa que eu estou É porque eu estou resfiada E o paçaco está mordendo o teu pé nesse exato momento Então, gente, eu estou super ansiosa para voltar às aulas E vocês, coloquem aqui nos comentários Então, na parte da frente Eu boto lápis e tal Lápis, lapiseira Ponta de lapiseira E tal, essas coisas Ai Gente, eu estou usando a tesoura do ano passado Porque ela está novinha Desculpa Então, é basicamente isso que eu boto na parte da frente Eu boto um pouquinho Na parte de trás Eu boto todos esses lápis de cor Olha só a condição dela São 36 cores Calma aí Eu vou botar um pouquinho aqui E vou Meu Deus Eu tenho muito lápis Pronto Então, galerinha Aqui no estojo É basicamente isso que eu boto Eu só boto os lápis de cor Agora eu vou começar a organizar A minha mochila linda e maravilhosa Vocês vão me perguntar Dudo, se as canetinhas ficam do lado de fora? Se as canetinhas ficam do lado de fora? Não, galerinha É porque eu boto na minha mochila Depois eu vou mostrar onde eu boto para vocês Porque senão no estojo vai ficar muito bagunçado Então, vou começar mostrando essa partezinha aqui Que eu vou botar Minha carteirinha Bolsinha de moedinha Caso eu queira comprar lanche na cantina Aqui nessa outra parte Basicamente é só isso que eu boto nessa primeira parte Nessa segunda parte Tem esse bolsinho Que aqui A maior parte Eu boto minhas canetinhas E O meu pincel O pincel eu boto nessas partezinhas Onde eu boto a caneta e tal Essas coisas Então é só isso aqui Então também Nessas partes Eu não sou muito acostumada a botar muita coisa não Mas já nessa parte aqui Eu boto muita coisa Nessa parte É a maior Olha só gente Tem parte para botar no notebook também Ah gente Esqueci de botar o clips Esses clips Que eu sou muito Esquecida das páginas Gente Eu também estou levando clips Que eu esqueci de botar no estojo É porque Toda vez que eu tinha parte do dever de casa Eu esqueço a folha Aí eu fico toda vez assim Procura na folha Aí eu vou botar os clips Para ser mais fácil Nessa parte aqui Eu boto os livros e cadernos maiores Gente vocês vão falar Mas Duda cadê os seus livros? Gente Não tinha na papelaria que eu fui Desculpa galerinha Galerinha não tinha na papelaria que eu fui Então a gente encomendou E não chegou ainda Então quando chegar Eu vou botar aqui Então por enquanto Eu vou botar aqui o meu caderno de caligrafia Da minha Ah isso aqui É basicamente isso aqui que eu boto E agora os meus cadernos Estou muito linda Estou apaixonada por eles E cabe tudo de ventinho Ai meu Deus do céu Estou esquecendo de tudo galera Também esqueci Também esqueci De botar as borrachinhas Que eu não boto no estojo Eu não boto no estojo Porque com os lápis Vai sujando Aí pode ficar suja Então eu boto Nessa parte aqui também Estou esquecendo de tudo galera Ai tá bom Ó gente Vou botar essa parte aqui Porque não tá querendo ir aqui Não tá querendo ir aqui E por que cabra essa parte aqui Aí eu também boto Aqui O meu estojo Do ladinho E a minha régua Flexível Gente Eu comprei ela E me arrependi um pouquinho Porque Vocês estão vendo meio assim Olha galerinha Mostra a produção de perto Olha A Duda nem usou ainda a régua Ah não dá pra ver aqui não Mas ela já tá toda tortinha Ela tá muito torta Ó tá vendo aqui Eu tipo Por que Nem usou direito E ela tá toda torta Eu comprado um de 2016 Porque eu nem usei a régua Mas aí você tem a outra régua Do ano passado Ah mas não sei onde é que tá Então a gente acha Depois a gente acha a minha régua Porque a minha outra régua Não é assim flexível E eu não achei muito de ter comprado Me arrependi um pouquinho Mas mesmo assim eu vou botar na mochila Porque até agora eu não achei minha régua Do ano passado Eu boto aqui também onde tem os livros e cadernos Então galerinha É assim Que eu boto Aqui fica os meus cadernos Meu estojinho E os meus outros caderninhos aqui Dá pra botar bastante coisa Porque esse aqui estica Então É muito bom E a minha mochila tem bastante espaço Gente Eu não vou subir escada Lá no colégio Mas eu preferi uma mochila de costas No segundo ano Eu tinha que subir escada Mas mesmo assim Eu escolhi de rodiga Porque a gente carrega muito peso É Desses dois lados De algum desses dois lados Aqui eu vou botar minha água E eu não sei Gente Se eu vou Levar a lancheira do ano passado Ou botar aqui na frente Porque A lancheira do ano passado Tá novinha Tá Bem Bonitinha Então dá pra reutilizar Mas eu não sei Se eu vou usar Ou se eu vou guardar Nessa partinha Então galerinha Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscreva no canal Tchau, tchau Ah, também não esqueçam De me seguir nas redes sociais Ficando no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistiram Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos super legais Clique na miniatura